Tá aí, gente, a gente vai continuar fazendo nós mesmas aqui, né, ensinando o pessoal de casa como é que você pode fazer presentes baratos que cabem no seu bolso aí pra presentear toda a família e ainda levando uma coisa muito boa até elas, né, esses aromas, enfim, coisas que fazem bem a saúde das pessoas. A gente ensinou agora há pouquinho, né, Dayana? A Dayana Aromaterapeuta tá explicando tudinho, passo a passo, completo pra gente. Agora há pouco nós aprendemos, então, o cheiro de Natal, né, que você ensinou fazer um, como é que chama, uma água de ambiente? Um aromatizador de ambiente. Aromatizador de ambiente, que você pode colocar na cortina, no sofá, deixar no ambiente mesmo, borrifar no ambiente. Agora você vai ensinar um que é pro ano novo, de prosperidade. Isso, uma colônia. Então esse é pra aplicar na pele mesmo, toma um banho gostoso, aplica e começa a sentir os aromas que vão trabalhar prosperidade. Por que que diz que é de prosperidade? Isso, eu vou explicar. A gente vai fazer uma construção de óleo essencial de vetiver, pimenta negra, louro, gerane e bergamota. E rapidamente explicando, vetiver é um óleo que dentro da aromaterapia a gente utiliza pra quem tem um sentimento de escassez. Que algo sempre tá faltando, um sentimento de vazio. Isso já vem, às vezes, lá da infância, crenças, por exemplo, de que algo vai faltar. Então, pra ressignificar um pouquinho o nosso mental, a forma como a gente vê a vida, o vetiver vai trazer presença e um preenchimento. A pimenta negra, dentro da aromaterapia também, traz ousadia, movimento, que às vezes a gente precisa disso pra prosperar. A gente precisa abrir mão de algo seguro, constante, pra ir fazer algo diferente. Legal. Loro. Loro é um óleo essencial que é muito usado pra trazer concentração, trazer foco. Mas aqui ele traz uma concentração e um foco no merecimento, naquilo que eu acho que eu sou realmente merecedora. Então, traz um pensamento bem pro merecimento positivo e isso é reforçado com óleo de nota alta, que é a bergamota. Essa aqui, especialmente falar, que ela é livre de furano com marina. Então, é uma bergamota que não queima em contato com o sol. Quem é de casa, tá pensando em fazer com produtos naturais, tem que ter esse cuidado. Vai, passa e vai pro sol, pensa que pode ter alguma reação. Então, como esse é um óleo feito da casca, da bergamota, ele tem uma ação bem de trazer antidepressivo dentro da aromaterapia, traz bastante otimismo, é um pensamento bem positivo mesmo. Mas ele tem essa característica de que em contato com o sol, queima, mancha. Então, a gente, nessa fórmula, pra não ter esse risco, tem que comprar livre de furano com marina. Vou repetir pra... Furano com marina, gente. Livre disso daí, você pode fazer comônia, né? Quando for comprar na loja de produtos naturais, o caso de aromaterapia, pergunta. Esse aqui é uma bergamota livre de furano com marina, pra não ter risco algum e ter benefícios. E pra fechar, o óleo de gerânio tá nessa receita, porque ele ensina a gente a aprender a receber, que tem gente que tem dificuldade. A gente dá um presente, a pessoa, ai não, obrigada, não precisa, não se sente confortável em receber coisas da vida. Então, esse gerânio aprende a receber amor, carinhos, presentes. Receptividade. Isso, abri bastante pra prosperidade de 2020. Receita, vamos lá então, como é que faz? Então, a gente começa sempre da base pra nota alta. Tá, você colocou já esse aqui, né? Que é aquele que nós mostramos ontem. A base de álcool, então eu já tô usando o álcool e a água, aqui no becker. Agora eu vou utilizar um óleo essencial, que tem uma característica de ser de nota básica. Isso significa ele que vai fixar o aroma, é como se fosse um fixador natural pro meu perfume. Isso daqui que você tá fazendo é pra esse potinho pequenininho, né? Isso, de 10ml. 10ml dessa colônia, com produtos apenas de qualidade, assim, extrema qualidade, né? Que a gente tá usando produtos muito bons, naturais. A gente vai gastar 7 reais, com a embalagem 12 no máximo. 7 reais. Pensa no presente que você tá dando aí, com 7 reais, né? Levando prosperidade pra essa pessoa e um cheirinho que é muito gostoso também, né? Essa é uma colônia que tem uma característica, ela é verde, com um toque, assim, cítrico e floral. Então é bem fácil de agradar tanto homens quanto mulheres. Eu pensei em trazer uma formulação compartilhável pra atender todo o público e não ter nenhuma resistência. Naquele caso que a gente falou de gastar até 100 reais ali, então pode entrar nisso daí, porque daí você faz o mesmo cheiro pra homem e mulher, né? Exatamente, exatamente. Eu vou aqui repetir o óleo essencial de louro que a gente usou na formulação de Natal, agora eu vou usar de novo. Tá. Então agora eu vou usar duas gotas de pimenta negra. Esse óleo essencial, ele é um aperfeiçoador de perfumes. Ele intensifica outras notas aromáticas, então é bem importante ter quando você quer uma qualidade profissional na sua colônia. O cheiro mais marcante ali também, né? Exatamente. Eu vou usar só duas gotas, porque o objetivo é só dar uma intensidade, aperfeiçoar. E lembrando que ele vai trazer ousadia, movimento, disposição. Então se você percebe, nossa, minha prima, ela precisa bastante ousadia, coloca mais uma ou duas gotas. Mais uma gotinha de pimenta negra. Exatamente. Loura, a gente vai utilizar sete gotas. Ele já é considerado dentro da perfumaria botânica como um óleo de nota média para alta. Então ele evapora mais rápido, ele vai durar três horas na nossa pele. Esse óleo é essencial. O vetiver e a pimenta, eles são utilizados para segurar por mais tempo. Agora, cinco gotas de gerânio. Deixa eu ver o cheirinho desse gerânio separado. Eu ia perguntar se eu queria sentir. A gente escuta tanto falar desse gerânio. A gerânio, ele é muito utilizado para trabalhar a monosidade. Nossa, ele é forte esse daqui. Ele lembra cheiro de sauna, um pouco, né? Isso. Ele vai trazer um toque floral, ao mesmo tempo um toquezinho verde. Verde. Então ele dá essa mescla interessante para tornar compartilhável a nossa receita. E a gente fecha com sete gotas de bergamota livre de furano com marina. Livre de furano com marina. Repetindo. Agora é só misturar, lembrar de dois dias de maturação. Isso, isso que é legal a gente falar, porque às vezes você vai sentir o cheiro na hora que não vai ficar igual daqui a um tempo que as pessoas vão usar como colônia mesmo, né? Aqui está bem alcoólico. O cheiro, se você sentir, nossa, tem um cheiro de álcool. É porque não maturou. Precisa de dois dias. E preferencial que deixa na geladeira, lá no cantinho, para manter estável a temperatura nesse processo de, vamos dizer, de combinação dos óleos com o álcool. Tá certo. Mais uma receita para vocês aí aprenderem a fazer presentinhos baratos, preços bons. E um presente muito bacana agora, levando prosperidade aí para a família, Fernando, para os convidados no Natal. Legal, né?